Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do C6 Bank. Agora, maquininha de cartão, C6 Pay. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank lançou agora a máquina de cartão para a pessoa física, para a pessoa jurídica MEI. E eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades da maquininha, vale a pena ou não ter esta máquina do C6. Então acompanhe comigo aí. Então se você é pessoa física ou MEI jurídica, e tem um faturamento a partir de R$5.000,00 por mês, a mensalidade da maquininha sai de graça. Você não paga nada. Se todos os meses você tiver uma movimentação R$5.000,00 ou mais na maquininha, você fica livre da mensalidade da maquininha. Então nos três primeiros meses você vai ficar livre da mensalidade, você atingindo a meta ou não de R$5.000,00. Você fica livre desta mensalidade. E depois desses três meses, se você atingir R$5.000,00 ou mais, você fica livre naquele mês que você conseguiu da mensalidade. No próximo mês, conseguiu novamente, livre da mensalidade novamente. É a maquininha C6 Pay. É uma maquininha sem fio. Então você pode levar ela para qualquer lugar com você. Basta estar carregada, você usa ela em qualquer lugar. E tem a tecnologia Contacless também na maquininha. Vamos ver quais são as bandeiras que aceita. As principais bandeiras que estão aceitando? Mastercard Crédito, Visa Crédito, Elo Crédito, America Express, Hipercard, Diners, Maestro, Visa Electrum, Discover, JCB, Creds+, Sorocred, Hiper, PlanPay, Banescard e Cabal. E em breve terá aí o Alelo, Sodex, Ticket em breve, que serão os tickets de refeições. Então os vale refeições aí, provavelmente entra agora nos próximos meses. Será disponibilizado um portal para vocês acompanharem em tempo real as transações das maquininhas. Tá bom? E você pode receber em até dois dias as vendas da maquininha, no parcelado ou à vista. Tá bom? Vamos ver então quanto que fica a maquininha do C6. Para faturamento mensal a partir de R$5.000, pessoa física e MEI, abaixo de R$5.000, R$60,00 mensais com 3 meses de isenção do aluguel, conforme eu já falei para vocês. Funciona com Wi-Fi e chip, chip e plano de dados grátis, sem taxa de adesão e não precisa de linha telefônica. E as taxas. No débito, recebe em um dia R$1,99. No crédito, recebe em 31 dias R$3,69. Recebe em dois dias R$3,99. Crédito parcelado sem juros, 31 dias R$3,69. E receba em dois dias R$3,99 mais 1,99% por parcela. O que é interessante nessa maquininha é que se você atingir a meta superior a R$5.000, você fica livre dessa mensalidade em R$60,00. Se você ficar abaixo de R$5.000,00 os gastos na maquininha, então você vai pagar R$60,00 naquele mês que você não conseguiu atingir a meta de R$5.000,00. Tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. Para solicitar maquininha, você entra no chat do C6 e solicita sua maquininha. Só lembrando que você vai ficar livre da mensalidade de R$60,00, caso você atinja venda superior a R$5.000,00 ou mais. Leandro, vale a pena então essa maquininha do C6? Olha, eles estão com um plano bom que essa meta de R$5.000,00 ou mais fica livre da mensalidade. Agora, as taxas de R$1,99,00 eu achei alta para o débito e no crédito eu também achei alta. Principalmente se você pedir para antecipar para dois dias. Então, existem outras maquininhas de cartões que não cobram esse percentual de R$1,99,00, que no caso está sendo cobrado pelo C6. Então, nós temos maquininhas, por exemplo, que não cobram nada no débito, nos primeiros três meses, e temos maquininhas que cobram aí, dependendo do seu ramo de atividade, R$1,2,00, R$1,5,00, R$0,99,00, tá? E no crédito eu vi casos, aconteceu aqui no mercado, de R$2,7,00, R$2,8,00, aqui no C6 chega até R$3,99,00 para dois dias no crédito, tá bom? Então, eu achei a taxa alta no crédito e achei a taxa alta no débito também, no parcelado, eu achei alta também, R$3,99,00 mais R$1,99,00 de por cento, né? Então, chega a quase 6% aí para antecipar o parcelado. Achei altíssimas taxas do cartão de crédito e do débito também. Então, valeria a pena? Aí você teria que analisar, se você não tiver outras maquininhas que te dão benefício melhor, aí você teria que analisar, se você vai pagar taxa, não vai pagar taxa, se você vai pagar mensalidade, não vai, tá? Ao meu ver, as taxas estão altas da maquininha, tá? Depois eu vou fazer uma comparação com outras maquininhas para vocês saberem. Eu vou colocar aqui na mesa as outras maquininhas e vocês vão acompanhar comigo aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Joel Silva, um grande abraço, meu amigo. Edivan Rosa, um grande abraço, meu irmão. Fábio dos Santos Soares, meu amigo, um grande abraço. Almir Alves da Costa, um grande abraço, meu amigo. Fabrícia Lousada, um grande abraço para você também. Joana Fernandes Fernandes, um grande abraço, minha amiga. Gilberto da Cruz Silva Filho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.